Olá! Tudo bem? Eu espero muito, 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 muito que sim. Hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu trouxe um vídeo de mukbang ou mastigação. E, enfim, já vou mostrar aqui o pacote pra vocês. Acabei de pedir aqui um poke pelo Uber Eats. E vou comer aqui com vocês pra ter bastante barulho de mastigação. E esse é um poke que eu costumo comprar sempre. Sabe quando você acha uma coisa que você gosta muito e você não consegue trocar por nenhuma outra coisa daquele estabelecimento? Esse estabelecimento daqui de Araraquara, ele chama Pokeway. E tem muitas coisas, né? Tem comida japonesa, enfim, um monte de coisa. Só que eu só consigo comprar esse poke deles e sempre o mesmo sabor. É um poke que você monta, você monta o seu próprio poke. E eu sempre monto igual. Eu nunca troquei nem os ingredientes. Eu sempre monto igualzinho, porque eu tenho medo de colocar o ingrediente numa outra hora assim e não gostar. Então eu sempre monto ele igualzinho, 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 todas as vezes. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Então vamos lá. Esse pacote, ele sempre faz um escândalo muito grande, mesmo quando eu não tô gravando. Enquanto eu tô comendo normal, eu sempre acho que ele faz muito barulho. Mas vamos lá. Veio dois hachis de shoyu e um hachi. Vou deixar aqui do ladinho, porque eu vou usar esse shoyu. E vamos lá. Gente, esse poke é bem grande. E talvez eu não consiga comer ele inteiro nesse vídeo, porque eu nunca consigo comer ele inteiro. Eu sempre peço esse mesmo tamanho, mas ele sempre sobra. E como eu sou uma pessoa lariquenta, sempre que ele sobra, eu sempre peço a noite, ele sobra. E eu levanto de madrugada pra comer. Tipo, eu como, janto, vou dormir. Aí de madrugada eu acordo e vou comer o resto que sobrou. Sim, gente, eu sou bem lariquenta mesmo. Não me julguem. Então vamos lá. O cheiro é maravilhoso. Pra quem não sabe, poke é uma comida havaiana. Só que normalmente ela tem muita coisa de comida japonesa, né? Então eu sempre peço as coisas de comida japonesa aqui na hora que eu vou montar. Então eu coloquei bifum, coloquei canica, salmão fresco, gergelim, skin crispy, né? Que é aquela pelinha de peixe. Coloquei couve crispy, coloquei arroz japonês na base, enfim. Coloquei sunomono, que é aquela saladinha de pepina. Então eu monto todo embasado na comida japonesa mesmo, tá? Então vamos para o que interessa, ó. Gente, é muito bonito, vocês conseguem ver? Ai, o cheiro, vocês não estão entendendo. Ó, esse aqui que tá aqui na tampinha é uma pelinha, uma skin crispy. É muito bom. Vamos para o que interessa, então. Vamos para o que interessa, então. Vamos para o que interessa e aqui, você quer se fermer deographic para não correr, né? と思います, pre ng 없습니다. Então vamos para o que interessa, só para andar daqui. Vamos fazer bifurca, tá? Vamos fazer bifurca. Você terá bifurca, tá? Boa, tranquilo, tá? Você tá com cara. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá. Então, vamos lá. Amém. O que é isso? É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. 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 Você já vai estar me ajudando muito, muito, muito Na divulgação do canal Muito obrigada por ter assistido até aqui Tô indo nessa E até o próximo vídeo Tchau